E uma pergunta que me fazem muito. André, o Bitcoin tem um valuation? Dá para a gente chegar, por exemplo, num preço-alvo? Ou a gente consegue mensurar se o preço do Bitcoin hoje é justo ou não é justo? Existe, porque ações a gente sabe que a gente tem vários indicadores que a gente chega no valuation da ação. E o Bitcoin, ele tem esses indicadores? Como é que a gente chega no valuation do Bitcoin? Existem alguns modelos de valuation para precificar o Bitcoin com base na sua escassez. A forma de precificação é muito parecida com a forma como se precificam commodities, como prata e ouro, por exemplo. Existe um modelo chamado Stock to Flow, enunciado por um pseudônimo chamado PlanB, e ele criou um modelo, isso lá em 2019, que fazia uma previsão de preços do Bitcoin com base na sua produção anual. Quando eu digo produção anual, é porque o processo de mineração cria novas moedas. Dos 21 milhões de unidades disponíveis, quanto mais foram mineradas, significa que uma maior quantidade desses 21 milhões vai estar disponível, vai estar em circulação no mercado. Então, com base nessa produção, nessa mineração e com base na escassez, o grande mestre PlanB criou esse modelo de valuation do Bitcoin. É que também não trouxe aqui para mostrar, mas ele é muito interessante porque, apesar de talvez ser um pouco difícil de entender, quando a gente bate o olho nele, é inegável os acertos históricos que esse modelo teve. Lá em 2019... Já vem lá de trás, né? Vai estudando a cada ano, a cada... Não é de hoje? Não, você vê que é tudo pseudônimo. Ninguém aparece para falar, para colocar a cara. É tudo os caras escondidos. Eu tô achando que esse negócio era uma máfia, meu querido. É uma máfia, um conhece o outro. É tudo assim, ó. É o grande mestre, mas ele é um pseudônimo. É o fantasma que criou essa métrica. É o Satoshi que não aparece. Eles devem estar todos numa ilha, tomando champanhe nesse momento. Olhando a gente. E de boa, né? Ou eles estão na frente do computador ou estão na piscina agora. Não, você acha... Esse cara nem trabalha mais. Eu sou sócia do Satoshi, não é da moda. Cuidado, porque a gente tem que sequestrar gente. A gente já sabe tudo. Saindo daquela, manda sequestrar gente. Para arrumar os seus bitcoins. Não, mas existe sim esse modelo. Ele é muito interessante, porque se a gente vê um modelo, ele forma uma linha. Difícil talvez explicar aqui sem mostrar. E aí o preço do bitcoin é em escala logaritmo, é todo coloridinho nesse modelo. E assim, o preço seguiu o modelo e historicamente teve muitos acertos. Claro que não de forma perfeita. Porque a economia não é uma ciência exata. Tem a questão de especulação, tem a questão de notícia. China banindo, não sei o que. Coronavírus, tudo aconteceu nesse meio tempo. Mas é um modelo muito interessante. E assim, questão de preço, esse modelo hoje está estimando que o preço justo do bitcoin seria algo na casa de 82 mil dólares. Nossa, então... Ou seja, o bitcoin hoje está 29 mil dólares na data de hoje. Então ele poderia mais do que dobrar. Hoje, então, quem está comprando, poderia estar pegando uma promoção, digamos assim. Exato. Olha, eu assim, eu tenho até um pouco de medo de falar isso, porque eu normalmente sou a pessoa pessimista de tudo na vida. Não, não. Com ações, com tudo, com a economia, eu sou a pessoa até... Algumas vezes até me chamam de princesa... Você é defensiva, né? É, de princesa do apocalipse. Já até isso, já me chamaram. Mas com o bitcoin, eu não consigo ficar pessimista. Não consigo. Porque, assim, todas as métricas... Não é um único valuation, uma única métrica apontando alta. É tudo. São empresas adotando, governos adotando. El Salvador reconheceu como moeda. O stock to flow muito favorável. Tem outra métrica também de valuation chamada NVT, que é Network Value to Transaction, que verifica e faz uma estimativa do preço em relação ao volume em dólares negociados na rede da blockchain. Enfim, uma série. Todos os indicadores são muito otimistas. Então, assim, pensando num cenário de um a dois anos, eu realmente, assim, posso estar muito enganada, mas eu não vejo outra tendência, senão a alta do bitcoin.